Saudações, bem-vindos a mais um do Astrologues ao Português. Vamos aprender mais um detalhe importante da leitura astrológica, de traduzir o jargão astrológico para uma leitura mais inteligível, para quem não está acostumado e para quem está acostumado a acrescentar conhecimentos. E hoje para falar do Dia dos Namorados, o que tem no Dia dos Namorados que pode ser associado à Astrologia. Para começo de conversa, Marte e Vênus, que é o par arquetípico, o par romântico arquetípico, que é a motivação simbólica de tudo quanto é trama rocambolesca que existe em todos os folhetins que já existiram na face da Terra, nas novelas, nos filmes de romance, até filmes de super-heróis, filmes de aventura, vai ter um pouquinho de Marte e Vênus envolvido. Marte, o aventureiro, o herói corajoso, o vingador, etc, etc. E Vênus, a mocinha, bela, sedutora, capaz, sagaz, que encanta o herói. Isso aí é a figura que vai nortear todas essas características, que vai nortear essas narrativas. E Marte e Vênus, no mapa astrológico, alguns vão dizer assim, Marte, para a mulher, vai mostrar como é o tipo de homem, sexualmente falando, que ela vai desejar. A mulher hétero vai procurar o tipo de homem, vai ter o Marte ali. E Vênus seria, para o homem hétero, a mulher ideal, etc, etc. Isso precisa ser relativizado, é verdade que tem uma tonalidade ali para isso, mas precisa ser relativizado e tem muito mais nuances nesse meio, nessa brincadeira. Tem muitas coisas, tem muita coisa interessante entre Marte e Vênus. Mas o fato é que eles dois, dentro do mapa, vão mostrar como é que você utiliza e manifesta a sua libido, seu desejo sexual, o Marte é a ação da libido, Vênus é a capacidade de atrair, mas ambos estão ligados à libido. Então ambos estão ligados a essa força de atração, que é sexual, que é afetiva, de alguma forma. Quando a gente lida com Marte e Vênus no próprio mapa, você vai encontrar um modo como você toma atitudes para satisfazer aquilo que Vênus representa no seu mapa, entre outras coisas. Antes de eu terminar o vídeo, fica aqui uma dica muito legal. Se você, nós estamos falando de dia dos namorados, se você está sem ninguém, ou está em transição com algum relacionamento, fique aqui atento, porque lá no finalzinho do vídeo, eu vou dar uma dica astrológica, um macete de leitura astrológica para você encontrar pessoas com grande potencial para a relação durar, desenvolver um pouquinho melhor. Só lembrando que sinastria, que é aquela técnica de combinação de mapas, que você vai pegar um mapa de uma pessoa e um mapa de outra, ela não vai dizer para você, olha, vai dar certo, vai dar errado. Ela vai te dar ferramentas para você lidar melhor e desenvolver o relacionamento. Mas esse macete aqui ajuda, que é uma beleza. Vocês vão gostar. Só concluindo, então, o Marte e Vênus. Quando a gente faz a comparação de mapas numa sinastria, nessa técnica, o Marte de uma pessoa com o Vênus de outra, quando estão juntos, o fulano tem Marte em Capricórnio, a outra pessoa tem Vênus em Capricórnio, ambos no mesmo lugar do zodíaco, bem no mesmo grau, estão em conjunção. Isso vai dar uma tendência a uniões tórridas, a atrações intensas. Mas vocês querem saber de uma coisa curiosa? Vai ficar mais intenso ainda sexualmente, mais fogoso o negócio, quando Vênus e Marte estão com aspectos difíceis. Oposições, quadratura, pasmem. Fica mais fogoso. Isso não significa que a relação vai durar, mas que dá aquela potência, aquele desejo muito poderoso, é mais frequente. Outros aspectos, Vênus em aspecto difícil com Plutão, às vezes ele chega a ser meio complicado, porque pode pressupor gastos excessivos com outra pessoa, por causa de afeto, por causa de desejo, muito mais por causa de desejo. É interessante você verificar que, às vezes, as relações difíceis de Vênus, Marte e Plutão no mapa natal e no mapa de interaspectos, de uma pessoa com outra, de um mapa para outro, Esses aspectos difíceis é que podem representar aquele desejo quase impossível, irremovível entre um e outro, mas que não necessariamente aquilo vai durar muito tempo. Os aspectos que vão fazer as relações durarem vão ter que ter alguma coisa de Saturno, de Lua, em harmonia com esses fatores, para que a relação possa ficar um pouquinho mais compreensiva, mais duradoura, para que a necessidade de duração, de perenidade e estabilidade se coloque, que apareça. Passando aqui para uma setinha que eu ia dar para vocês. Você procure no seu mapa de nascimento, onde está o seu planeta Vênus, ou procure também no mapa de alguém que você, alguma pessoa que você esteja interessado, o planeta Vênus dessa pessoa. Tente encontrar no mapa de cada uma dessas pessoas, qual delas tem o planeta Vênus sobre seu ascendente, sobre seu signo ascendente. E veja se o seu planeta Vênus cai no ascendente delas. Qualquer um dos dois casos, ou os dois, vai ser muito interessante. Vocês vão sentir uma liga, os dois vão ter uma necessidade de compactuar, e de compartilharem também, de se ligarem, de se manterem juntos, logo de cara. Dá uma sensação de um certo reconhecimento. Alguns vão dizer que isso já aconteceu antes. Mas, essa sensação é bastante visível. Fiquem atentos. Repito, a Vênus do seu mapa e a Vênus da outra pessoa. Um dos dois. Se tiver a Vênus em cima do ascendente do outro, a relação tem uma liga já predeterminada. Precisa ver outros fatores dentro do mapa para ver isso, se isso vai continuar, se isso vai durar, se isso vai manter essa liga. Mas, de imediato, é aquela sensação quando você está numa roda de amigos, numa festa, numa reunião social, e você olha para aquela pessoa, ela te causa uma impressão. E não é uma impressão qualquer. É uma impressão que te motiva a estar por perto dela. Não é aquela impressão de admiração, não é só o desejo de sexo. É a motivação para estar perto. Esse é o diferencial. Então fica aqui essa dica. Espero que você aproveite. Espero que, se você estiver sozinho, se estiver sem ninguém, isso te ajude. Mas, a leitura de uma sinastria vai ser realmente muito mais interessante. E melhor, você ler seu mapa, vendo quais são os fatores ligados a relacionamentos que vão te mostrar quais são os melhores caminhos para fazer relações durarem, para você encontrar pessoas interessantes. É isso aí, gente. Fico por aqui. Eu sou Carlos Holanda. Convoco aqui vocês a lerem o texto que acompanha o nosso vídeo com os cursos online. Aqui tem um link para os cursos online e o link para a agenda de cursos presenciais em várias cidades ao longo do ano. É isso aí. Um grande abraço e feliz dia dos namorados. E aí Obrigado.